Não tem quem não se encante. Eu não tô falando apenas de cachorros fofos e brincalhões, e sim de heróis. O Rope tem três anos, é da raça Blumhound, um membro importante do Corpo de Bombeiros de Goiás. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Rope, que é de uma raça conhecida como a Ferrari dos cachorros. Esse narigão todo aqui, ó, não é só pra fazer carinho, é pra farejar, né? Explica pra gente, Cabo Veloso. Eu falei dessa questão aí, né, dessa brincadeira, falando que é a Ferrari dos cachorros, mas tem um motivo pra isso. Qual é? Sim. Esse cachorro aqui, a raça dele, ela foi desenvolvida especificamente pra procura de pessoas. Esse nariz dele, ele é quase o dobro de todas as outras raças. Enquanto ele fareja em torno de 350 milhões, capacidade olfativa deles, os outros cachorros é em torno de 200. Agora, gente, o Rope, ele atuou em um caso muito conhecido que tá fazendo o Mano agora, que é o caso Lázaro. Ele que era responsável por, através daqueles pedaços de roupa, tentar encontrar o Lázaro. Justamente. A gente trabalha com a técnica, a gente dá uma roupa ou um cheiro de uma pessoa pra ele procurar. Lá em específico, é... Tinha muitas denúncias. Falava, ah, o Lázaro passou aqui, o Lázaro não passou. E qual que era o nosso trabalho? Ir lá e descartar a área. A gente ia com o cachorro e ele indicava pra gente se o Lázaro tinha passado lá ou não. Se o Rope é mais calmo, o Fênix é muito brincalhão, porém, ocupa uma posição de reconhecimento nacional. E agora a gente vai contar a história do Fênix, esse labrador lindão de três anos, que tem atuações muito importantes, como o Pernambuco. Isso pra localizar pessoas tanto vivas quanto mortas. O sargento Pieto, que está conosco, ele vai nos explicar como é que funciona esse trabalho, então, de localização. Na verdade, quem conduz ele é um outro bombeiro, né? O sargento Vanderlei, né? O sargento Vanderlei, que é o condutor do Fênix, né? Eles estiveram lá em Pernambuco, nesse período chuvoso, né? Que Pernambuco passou. E eles trabalharam lá na localização de pessoas desaparecidas e meio soterrados, né? Em meio soterramento. O Fênix, especificamente, né? Ele faz esse serviço de busca tanto de cadáver quanto de pessoas vivas. E a gente tem uma grande demanda no estado, né? O Corpo de Bombeiros de Goiás tem 15 cães, nos três canis da corporação, Goiânia, Anápolis e Lusiânia. O serviço de cães, ele é essencial na corporação, chama bastante atenção junto à população. Nosso serviço de cães, ele é extremamente eficiente, né? Nós temos participado de diversas operações, grandes operações, Brumadinho, né? Pernambuco, Operação Lázaro, Rio de Janeiro Petrópolis. Eles são bem dóceis e ainda salvar a vida é um orgulho, viu? Quem quiser conhecer o Rope e o Fênix, é só ir ao Shopping Passeio das Águas, na exposição que comemora o Dia Nacional do Bombeiro. Ela fica a testa quarta-feira, dia 29 de junho. Os animais estão lá por volta das 18 horas, mas durante todo o dia é possível ver equipamentos, viaturas e participar de diversas atividades. É mostrar nossos equipamentos, nossas viaturas, trazer os militares para ficar em contato com a população, nossos cães, todo o serviço, toda a operação do bombeiro, um pouquinho está presente aqui no Shopping hoje.